Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Quem fala mal de mim é porque tem inveja Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Eu disse o mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho morro que tu se depara Deus te deu na cara, mente da visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem pro seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Eu vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu soco porra da cidade Sem querer passar por cima de ninguém Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo que vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem